Olá amigos na fé e visitantes do canal, Shalom! Esse é um estudo para falar sobre o arrebatamento, que com certeza você já ouviu falar, um tema muito polêmico das profecias bíblicas. Mas será que você ouviu falar sobre o arrebatamento bíblico, o arrebatamento correto? Então preste atenção nesse estudo, porque esse estudo pode trazer uma revelação para você. Você já deve ter ouvido falar que o arrebatamento é uma profecia onde promete um salvamento aos escolhidos do eterno Salvador em sua vinda. Porém alguns tem trazido um arrebatamento secreto onde não vemos a vinda do Salvador. E é aí que está o problema. De onde surgiu essa ideia? Como começou? Sendo que está escrito que quando ele vier, todo olho verá. E também temos profecias onde diz que na sua vinda, antes desse resgate ou desse arrebatamento, haverá tribulação. E o que o arrebatamento que a maioria conheceu explica é que ele virá, resgatará os seus escolhidos sem passarem por tribulação, o que contradiz as profecias. Então vamos ver como isso tudo começou. Manuel Lacunza. Quem foi Manuel de Lacunza? Foi um padre jesuíta, nascido no Chile, que nasceu em 19 de julho de 1731 e faleceu em 18 de junho de 1801. Ele foi um padre jesuíta levantado da ordem dos jesuítas com uma missão, confrontar o protestantismo, que acusava a igreja católica de prostituta do apocalipse e o papa de anticristo. Então por que os jesuítas foram levantados para confrontar os protestantes contra a ideia de acusação da igreja católica? Então, Manuel de Lacunza, esse jesuíta, e como todos os outros jesuítas foram levantados também para confrontar o evangelho trazido por protestantes, Manuel de Lacunza trouxe essa ideia, essa interpretação sobre o arrebatamento. E escreveu a obra, a Avenida del Messias em Glória e Majestade, a Vinda do Messias em Glória e Majestade, falando sobre o arrebatamento, iminente e secreto, antes da última semana profetizada no livro de Daniel, que é um período de sete anos, onde fala de uma tribulação de três anos e meio, uma forma mais leve, e depois de uma grande tribulação, que seriam os últimos três anos e meio. Então, ele traz uma interpretação de que a igreja seria arrebatada antes de passar por qualquer dessas tribulações, inclusive antes de ver o anticristo sendo manifestado ou revelado. O que contradiz o que o apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, falando a respeito da vinda do nosso Salvador, e aqui ele coloca muito claro, irmãos, no que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando do que primeiro? Da vinda. E a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, ele coloca a vinda em primeiro lugar e depois a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. Só que, Daniel de Lacunza e o arrebatamento, conforme as igrejas pentecostais, trazem a explicação de que o arrebatamento, a nossa reunião com ele, ocorre primeiro, sem vermos o Salvador vindo, e depois de sete anos que ele vem. Só que o apóstolo Paulo está colocando uma outra ordem aqui no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ele fala o que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele em primeiro lugar e a nossa reunião com ele, que ocorre após a vinda dele. E o arrebatamento ocorre após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Adorno em Arrushua Hamashia. Então, aqui está claro, mas muitos passam por cima desse versículo para trazer essa interpretação de que o arrebatamento é secreto antes da vinda do nosso Salvador. Contralizendo a própria profecia do apóstolo Paulo. E, se você continuar lendo os versículos, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que antes virá o que? A apostasia. E será revelado o iníquo, o homem da perdição, que é o anticristo. Então, Manuel de Lacunza, ele trouxe essa interpretação realmente para confrontar essa verdade aqui, que os protestantes entenderam e, infelizmente, naquela época, Manuel de Lacunza, como outros que vieram depois dele, como Margaret MacDonald, que teve uma visão aos 15 anos de um suposto arrebatamento antes da tribulação. Embora alguns leem o seu texto, sua declaração, pensem que ela fala que a igreja passará por tribulação e aponte para um arrebatamento pós-tribulacional. Mas, se você ler todo o texto, você vai ver que a revelação dela consta de um arrebatamento antes da grande tribulação e antes da vinda do Salvador. E usa aquela passagem de que dois estarão no moinho, um será levado e o outro deixado. E sabemos que essa passagem de Mateus capítulo 24 se refere a juízos, como o dilúvio veio e levou a todos, assim será na venda do Filho do homem. Então, o juízo virá e um será deixado poupado e o outro será julgado, né, morto. Como o dilúvio veio, assim será na venda do Filho do homem. Um será poupado e o outro, realmente, será morto, aniquilado na sua vinda. Então, eles inverteram as interpretações nas profecias. E em capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 2 até o 8, fala claramente que antes da vida do nosso Salvador e da nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, será revelado o iníquo e virá também apostasia antes disso. Que prepara o mundo para a aceitação do iníquo ou do anticristo. Então, não tem como o arrebatamento, a vida do nosso Salvador ocorrer sem que antes essas profecias se cumpram. Mas por que muitos protestantes ou evangélicos creem no arrebatamento, assim, secreto, antes da vinda do Salvador? Porque essa ideia foi muito difundida. Eles conseguiram atingir uma meta nas suas missões. E aqueles que seguiram essa doutrina, conseguiram fazer com que outros cristãos caíssem nessa interpretação. Por isso que eu tenho um vídeo no canal, falando sobre o pré-tribulacionismo, seus erros e contradições, e como entrou no Brasil, onde eu cito Nelson Derby, John Nelson Derby e Schofield. Que foram os dois personagens aí na história que conseguiram difundir muito essa ideia. E muitos cristãos evangélicos aderiram nisso, principalmente lá na América do Norte e nos Estados Unidos. Então vejam esse estudo, vai estar na descrição. E ali eu cito eles e falo sobre como essa ideia entrou no Brasil, fazendo com que a maioria das igrejas interpretem o arrebatamento dessa forma equivocadamente. Vejam esse estudo para completar esse estudo aqui. E a partir do século XX, essa ideia cresceu mais com Tim LaRaye, que é um escritor estadunidense que escreveu vários livros, e são bem conhecidos hoje porque viraram filmes, filmes de ficção, falando sobre o arrebatamento. E com certeza você já deve ter assistido ou ouvido falar, e deixados para trás, que traz toda essa ideia e interpretação do arrebatamento secreto, antes da vinda do Salvador, visível para todos verem. Então, essa ideia cresceu e se divulgou muito no mundo. E as igrejas aderiram. Mas por que aderiram a essa ideia? Porque entenderam o que seria a única interpretação, ou a interpretação correta, sobre o arrebatamento e a vinda do Salvador. Porém, entenderam errado em seus dias. Muitos outros pregadores discordaram disso. Porém, virou uma ideia popular, de que o Salvador arrebatará a sua igreja antes da tribulação, da grande tribulação e da revelação do anticristo, o que contradiz o que ele diz em Mateus 24. E o apóstolo Paulo também afirma em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, entendam que o que está escrito e prometido sobre o arrebatamento é que antes virá uma grande perseguição e será revelado o anticristo, aquele que quer ser o Messias, no lugar do verdadeiro Messias, nosso Salvador. Então, depois disto, é que virá o nosso Senhor Jesus Cristo, como está no versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Depois disso, que virá o nosso Senhor Jesus Cristo e ocorrerá a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento. É assim que está escrito, e não ao contrário. Então, esse é um vídeo para você ter esse conhecimento de uma forma rápida. Se você nunca tinha ouvido falar nesses homens aí da história que trouxeram essa ideia do arrebatamento, agora você já ouviu falar e sabe a verdade. Então, firme-se na verdade, nas escrituras, nas profecias, no que está escrito, que foi falado pelos apóstolos, e pelo nosso Salvador. E não no que homens acharam que aquilo ali significa. que o Eterno te abençoe. Shalom. Compartilhe esse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. E se inscreva no canal. Que o Eterno te abençoe. 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 E aí